E quarenta e sete minutos, onze e quarenta e sete, reta final do nosso Ligado na Cidade. O Alex, participação do ouvinte Jovem Pan, o que você preparou por aí, o Alex? Pitoli, eu sei que você não gosta muito de falar sobre pesquisa, uma parte da nossa audiência também não, mas saiu uma pesquisa que foi divulgada. Eu gosto, Alex, não tem nenhum problema não. Sobre a presidência, corrida presidencial, Pitoli, eu acho que é importante a gente trazer esse número porque mostra algo diferente com relação a outros institutos. No caso, apontando o Bolsonaro na frente na disputa presidencial, viu Pitoli? A pesquisa foi feita pelo Instituto Futura Inteligência e foi contratado pelo Banco Modal, Modal Mais também, como é chamado, Pitoli. E mostra pela primeira vez o Jair Bolsonaro, candidato do PL, à reeleição na frente da disputa. Segundo o levantamento, que foi realizado entre os dias 24 e 25 de agosto, o presidente da República teria em torno de quarenta vírgula um por cento das intenções de voto contra trinta e seis vírgula nove do Lula no primeiro turno. Então, neste levantamento da Futura com o Banco Modal Mais, o Bolsonaro tem quarenta vírgula um, né? Quarenta vírgula um por cento das intenções de voto, enquanto o Lula tem trinta e seis vírgula nove por cento. Ainda, segundo a pesquisa, o ex-ministro Ciro Gomes, do PDT, está em terceiro com dez vírgula um. É aí que ele aparece com dez, então, Alex? Também, também nessa pesquisa, Pitoli. Simone Tebet, do MDB, com dois vírgula dois por cento. Os demais candidatos não chegaram a pontuar na pesquisa, Pitoli. A sondagem, ela foi realizada com duas mil pessoas em todas as regiões do país, em uma entrevista telefônica que é assistida por computador. A margem de erro da pesquisa é de dois vírgula dois pontos percentuais, para mais ou para menos, com um nível de confiança de noventa e cinco por cento. O levantamento está registrado junto ao TSE pelo número BR 07568 barra dois mil e vinte e dois. Eu só estou tentando apurar, Pitoli, o porquê demorou para essa pesquisa sair dessa forma, né? Porque o levantamento foi feito entre os dias 24 e 25 de agosto. Antes até mesmo, antes do debate. Antes também, no caso, não chegou a pegar todas as sabatinas da Rede Globo no Jornal Nacional. Assim que tiver essa informação, já trago para o ouvinte da Jovem Pan, mas mostra o Bolsonaro na frente, Pitoli. Sim, é o tipo de pesquisa feita pelo telefone, e que me dá certeza de que pesquisa feita pelo telefone é mequetrefe. É mequetrefe. Sabe por quê, Alex? Aí você vai falar, pô, mas o Bolsonaro está na frente, você está falando que a pesquisa mequetrefe? Sim, toda pesquisa feita pelo telefone pode trazer um resultado distorcido. E eu vou lhe dizer, nós temos aqui um amigo da família Jovem Pan, membro da nossa família aqui, tocou o telefone em casa e o cara foi atender o telefone, era uma pesquisa eleitoral. A pesquisa não conseguia ouvir a resposta, é tudo eletrônico, tudo eletrônico, não conseguia ouvir. Olha isso que eu estou te dizendo. Quando a resposta era Bolsonaro, a pesquisa repetia a pergunta. Então, quem você vai votar? Bolsonaro. Repetia a pergunta. Aí ele falou assim, esperto que é, falou assim, Lula, passou para a próxima pergunta. Opa, mas espera um pouquinho. Aí vem o Tribunal Superior Eleitoral e avaliza esse tipo de porcaria. Olha onde a gente está se metendo. Então, pesquisa eleitoral feita pelo telefone, eu duvido da que é feita presencialmente, pelo telefone então, eu estou te dizendo. O cara respondia, Bolsonaro, repetia a pergunta. Bolsonaro, repetia a pergunta. Lula, passou para a próxima. O robô, o robôzinho, entendia Lula na resposta. Isso pode, não pode. Só quem é avalista aí? Tribunal Superior Eleitoral, que permite que o Instituto faça uma pesquisa, make a trefe, duvidosa, duvidosa, publique e o brasileiro consuma. Quer dizer, quem consome um produto estragado, de qualidade duvidosa, é o brasileiro. Volta para o rádio, Luizão.